Esta noite Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito um erro perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se afossa de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre e choro, mas não me arrependo do que passo agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Oh, mulher querida Não adianta Jamais fugirá dos meus braços Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofre e choro, mas não me arrependo do que passo agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Um dia eu pego esta mulher... Obrigado.